Já passou muito tempo, desde o meu último vídeo, muita coisa aconteceu, mas se eu vou por aí não vai daqui. Por isso vamos concentrar aqui no tricô, que é uma área bem mais fácil de desenvolver. A principal razão para voltar a este vídeo foi porque a minha prima já nasceu, a bebê, e eu esta semana mais tardar vou entregar a peça. Está enorme, será nove meses, não estou em erro. Eu já tinha intenções mesmo de fazer uma peça grande, mas esta aqui foi assim uma pequena aventura. O modelo é grátis da Drops, mas eu não consegui perceber as instruções. Tive que... o esquema é tudo muito fácil, é redondinho, começamos por aqui pelo centro, vamos crescendo em circular, mas tricotando o frente de verso. E quando acabamos por tricotar este quadradinho, as instruções... Eu, por acaso, no Ravelry encontrei lá também alguém a queixar-se do mesmo, as instruções são muito complicadas, mas há peças concluídas frente a alguém, as consegue perceber, eu não consegui. Então foi simples, improvisei, não quis desmanchar esta parte central porque realmente é muito bonita, foi aquilo que me chamou a atenção, a construção é completamente diferente. Depois improvisei porque aqui na peça original era aberta atrás com um botãozinho, mas o que eu acho que há vezes para bebês, quando se dão, aquilo deve incomodar de alguma maneira, eu gosto muito das aberturas laterais, portanto, coloquei aqui isto. E depois, para aproveitar as malhas em aberto, porque todo este quadradinho vai crescendo, portanto, eu fico com as malhas todas em aberto. E depois, sim, começo a fazer o remate para o cos, então, aqui continuo para fazer novamente aqui este cos do início ou do fim da peça, e aqui dei continuidade às costas, não sei se está para perceber, em vez de ser de baixo para cima, ao contrário, é lateral. Continuei e depois fiz aqui, então, uma costurazinha. É uma costura invisível e isso é o que importa. Já foi feito há algum tempo, mas fiz aqui as diminuições. O meu grande problema é que depois tive que, de certa forma, criar o resto da peça, e a minha moção das medidas para bebê é muito limitada. Claro que há informações na net, mas eu queria realmente que a peça fosse um bocadinho maior, porque a bebê nasceu agora. Portanto, vai fazer o verão todo e isto será uma peça em marino. Então, aqui, não é demasiado quente, porque esta lã, isto é marino for us, 100% lã, é superwash, é muito macia, e eu queria que fosse superwash, porque quer que uma peça de bebê seja extremamente fácil de se usar e limpar, não há nada pior do que depois ter que andar aqui a levar coisinhas à mão e acho que as mães têm mais o que fazer. Portanto, fiquei muito contente com a peça. Isto aqui ganhou logo outro real, se pôr de bloco, vou bloquear. É engraçada. E vai ser uma pecinha que mesmo para o fim do verão se vai conseguir usar, porque não é demasiado quente, mas aconchega. Estou muito contente com ela. Andei aqui à luta, mas, no entanto, continuo a dizer que é uma peça, o design é da Drops, porque realmente o motivo principal foi de lá que tirei. O resto foi andei aqui a inventar, mas não posso deixar de mencionar que o modelo é da Drops. Eu quero beber um bocadinho, tenho que ligar a máquina para ir aquecendo, se não. Pecinha de bebês, está o assunto arrumado. Ah, não cheguei a usar duas linhadas completas. Não pusei ainda, não tenho a missão, mas depois vou colocar no Rayburn, sim, porque eu já comecei a colocar no Rayburn. A gramagem que uso para as peças. Ah, dentro de peças de bebês, claro, antes que me esqueça, dá-vos parabéns à Catarina de Montescadas, porque tem uma menina. Eu fui a pinha à surpresa, se calhar vou certo não reparado, mas pronto, eu sou às vezes assim um bocadinho distraída. Entretanto, o clube das abuias, é isso. Eu hoje não tenho a camisola vestida, mas eu é de voltar aqui com a camisola vestida. Porque os dias, agora até não está mal, mas estão tão incertos que eu ainda ando com imprimiáveis e coisas assim um bocadinho mais infernosos. A camisola hiedra, ou da Lola da Costa, também conhecida por Lola Hillos no Instagram. A peça que foi triputada no clube das agulhas, organizada pela companhia das agulhas. É assim uma coisa... Acaso a câmera está um bocadinho para cima e já está cá mais para baixo, mas pronto, eu já mostro. Isto tem aqui um foliozinho, que eu ainda estava um bocadinho indecida, se iria o fazer ou não, porque também não sou metade a foliozinhos, mas quis fazer a experiência. Esta peça foi um prazer de se tricotares. Nós dizemos sempre, quase sempre, das peças todas que fazemos, mas esta particularmente, também pela experiência de ser triputada em clube com um grupo de clubeiras e com reuniões por Zoom, que potencialmente não dá, apesar de que eu acho que iria ser lindo, uma fotografia de grupo com todas as clubeiras e as suas cedras vestidas. Claro que pronto, temos clubeiras do Algarve, não ia ser fácil. Mas enfim, eu acho que sim, que essa parte da participação de um clube, do coletivo de comunidade, que vai dar à experiência de triputar um saborzinho diferente, que eu estou a apreciar muito. Estou a apreciar tanto que eu avancei aí com uma brincadeira. Não foi inicialmente pensada, mas agora se calhar vai por esse caminho. Mas eu já vou lá. Camisola ou Zerza e Hebra. Foi decotada com BCHB Bio Balance. Tanta luz e depois, para compensar, a cara fica escura. Sobrou-me aqui este bocadinho, que são cerca de 24 a 26 gramas. Portanto, eu gastei 216 gramas para tributar esta camisola. É uma mistura de algodão e o ano. É uma mistura muito idêntica ao fio Rosário Jardim. A Fernanda. Uma das madrinhas, porque eu também sou madrinha. Aliás, eu é que ofereci-me, coloquei-me logo à frente. Eu sou madrinha. E depois, onde é hipótese, a Naná é outra madrinha. Está a apreciar três peças de Hebra. Uma para a filha, se não tenho erro, para a mãe. E outra para ela. Uma realmente é com BCHB e as outras duas com o fio Jardim da Rosários. Que é uma mistura muito idêntica, talvez com um pouco mais de corpo na textura, na consistência do fio. Que depois resulta num outro tipo de cinto. Mas muito idêntico, muito idêntico mesmo. Esta peça já usei no sábado. Foi assim, um dia muito bom para se usar este tipo de peça. De manga curta, mas de malha. E apetece, sem dúvida, tricotar mais uma ou duas. Mas não. Uma ou só menos apetece. E se calhar, uma das minhas ideias é... Ela é toda larguinha. É se calhar fazer com uma agulha um bocadinho mais pequena. Eu fiz com 3,5. Poderia ir para o 3. Ou também é o M1. Para ficar um bocadinho mais justa. Para fazer um pouco mais de cintura. E quanto muito se calhar, é que eu poderia fazer aqui umas pequenas diminuições na cintura. Mas aí já é uma brincadeira minha. Não é o desenho que dá indicações. Para depois, refluir mais ainda do folhinho. Para ficar um bocadinho com mais salero. Já que é uma peça de uma design espanhola, não é? Agora que estou a olhar para aqui, convém salientar. Não sei se isso acontece o mesmo. Mas eu já não me lembro de qual era a direção. Mas as minhas laçadas, se são feitas antes de uma malha meia ou antes de uma malha liga. E depois acho que foi assim. Fica maior. Portanto, um dos lados das laçadas fica maior do que o outro. Não consigo, mesmo tendo atenção e portar um bocadinho mais o fio, acabo sempre por fazer... Já não me lembro, eu acho que é depois de uma malha liga. Como a laçada tem que ser quase a dobrar. Não é só passar o fio para trás. Ela acaba sempre ficando um bocadinho maior. Portanto, faz assim aqui umas laçadas um bocadinho maiores. Mas são um bocadinho assim significantes. Mas a mim acontece com isso. Já tinha reparado em outras peças. E aqui realmente nota-se um bocadinho mais. Portanto, colo das agulhas está mencionado. Entretanto, também o casaco da Coca-Cola de Estocolo, que já foi, lá para abril, terminado. E eu ainda estou a... Já fiz as mangas, portanto. Mas eu depois mostro. Agora vai aumentar a ser a portagem das coisas. Olha, eu acho que o café não vai ficar. Um impactozinho para tirar um café, mas pronto. Fica para outro. Para outra altura. Entretanto, se vou maquiar cada uma encomenda que eu fiz, que eu quis aproveitar. Já fiz um videozinho, um story. Uma promoção que a Dayda para a Alfinete fez. Eu acho que tínhamos ganhado para comprar o fio sul. O ano passado, quando saiu a peça da Filipe Paneonói, o Carmelho. Eu comprei logo o modelo. E fatia intenções justamente realmente do fazer, o tricotar, com o fio adequado. Portanto, no fio sul, até que se pode tricotar com outros. E aproveitando a promoção que ela fez, comprei as três meadas necessárias. Então, aqui elas estão assim. A bestezinha não fiz. Isto... Agora estava a perder sol. É uma tristeza. Agora que eu precisava de um bocadinho de sol para... fazer realçar estas cores lindas. Se passar à frente da câmera, é mesmo muito profissional da minha parte. Agora aqui, em relação a esta encomenda e à minha camisola azul que vou tricotar, acho que vou fazer um colo. A Catarina já mencionou, no ponto das escadas, porque eu também já me dei assim... É assim, eu só cutuco quem mostra interesse. Se me dizem, Ai, estou no gira, também cortava tricotar. E eu digo, logo, então vamos lá. Não é? Não vale a pena estarmos com dúvidas. Porque eu realmente, esta que lá comprei, era para fazer camisola azul. E é isso que eu vou fazer. Entretanto, a Fátima Pedro, a conta do Instagram, é assim, também comprou a 3 meadas e está vencida, entre a camisola azul e um outro modelo. E claro, eu disse logo, Oh, juntas-te a mim, vamos fazer a camisola azul juntas. Entretanto, nestas trocas de mensagens, a Paula, que vai ao fim de mês, disse, Eu também preciso fazer outra, mas só consigo ir lá para junho. Esperam por mim? Nós dissemos que sim. E eu, na brincadeira, disse, Epá, teres a tricotar-nos na camisola, já é um mini-call. Claro que, entretanto, as reações ao meu story, dizem que, então, quem achou piada e gostaria, eu andei ali a picar um bocadinho. Faz isso a nós. Nada mais isso, não, se o quiserem esperar até junho, para começar a camisola, fazemos um mini-call. Já estão mais ou menos umas 9 pessoas orientadas. Agora, ah, é interessante, já depois de eu ter avançado com esta ideia, mandei-me uma mensagem à Felipa de Carneiro, para me assegurar que não estava a fazer nada de muito indivíduo, porque a camisola é o modelo dela. Todos nós estamos a comprar, todos nós estamos a comprar o modelo, e ninguém está aqui armada. Não há regras. Isto é organizado aqui à Mónica. Estava aqui a dizer, isto é organizado aqui à minha maneira, que nunca fiz tal coisa. Não tenho estipulado regras, a não ser que vamos começar em junho. Não sei quando é que deverá ser terminado. Não vai haver grupo de reggae, porque eu oriento melhor aqui as coisas pelo Instagram e YouTube. Acho que não vai haver prémios para ninguém. Portanto, no fim, quem ficar contente só com a peça, já ganha o seu prémio. Mas, acho que vai ser muito giro, porque vamos tricotar juntas, e vamos andar aqui a incentivar-nos umas às outras, e a mostrar os nossos progressos e dificuldades. Acredito que não. A Naná já fez a Alta de Tessnit para a peça, e disse que realmente é muito simples e rápida de se fazer, portanto, dificuldades, acho que não vamos ter. Alguma coisa, claro que sim, vamos testar. Acho que tem que também a minha Noa, que é que foi o veterinário, coitadinha. A Noa já foi para a cama dela. E, em relação aqui a esta brincadeira, eu vou-me ordentar um bocadinho melhor, e vou dando notícias no Instagram. Vou lá colocar nas stories, ou nos feed, alguma coisa, eu vou vendo. E quem se quiser juntar, é fácil. A camisola é a Soul Sweaters, da Filippa Carneiro, ou de Neonoi, no Ravery, e no Instagram. Foi aqui cortada com o fio Sul, que é fingery, é fininho. É 100% lã. Claro que, pronto, porque se alguém que queira fazer agora uma peça com um toque mais de verão, com outros fios, estão à vontade para o fazer. E se quiserem juntar a nós, são bem-vindas. Agora, em relação aqui ao tricô, mais ou menos já está tudo mencionado, mas eu ando também entretida com a costura. Finalmente estou a começar, a dar assim uns passos mais a sério, e inscrevi-me também no clube das agulhas, do vestido todo. Vamos cá ver onde é que eu tenho as coisas. Em relação à costura, um dos meus objetivos, que é comum a muitas de nós, makers, é vir a ter muitas peças, ou quase todas, feitas por mim. Vir a ter um guarda-roupa, feito, costurado, por mim. Mas a costura não é uma coisa assim muito natural, e já me percebi que não é nada portátil, não é de prática. Nós temos que preparar uma zona para fazer costura e tempo, enquanto o tricô, por muita coisa que esteja a acontecer na nossa vida, andamos sempre com um saquinho de S.O.S. e numa carreira aqui, outra carreira ali, a coisa vai desenvolvendo-se. Tentando-lhe a dar a passar a nossa vida, é muito portátil. A costura não. Nós é que nos temos que arranjar espaço para encaixar. Portanto, eu acredito que, agora começando, deu-lhe para me motivar, inscrevi-me no Clube das Agulhas, estava-me esquecida desse pormenor, para o vestido, portanto, de agulhas dedicadas à costura. Fiz o da Iedra, que era para tricô, estou com condições de ir a fazer um outro, que há de ser organizado, bordado. Mas pronto, em relação à costura, o vestido é um vestido oversized, com bolsos e com uma virola. Descobri aqui este tecido, super fluido, eu gosto de padrões, um bocadinho exuberantes. Estou muito atrasada, porque há cubeiras, já com dois vestidos orientados, e eu ainda nem os moldes pulei. No entanto, eu sei que agora eu vou ganhar velocidade, porque também estou a fazer um orguesfo, de fato, bem. Com as minhas medidas, são... Porque a Sofia mandou-me assim uma boia de salvação. Estou precisando me entreter e ocupar o tempo. Ela sabia que eu tinha intenções de desenvolver mais coisas relacionadas com biquínis e fatos de banho. E eu... Olha, fui. Escrevi-me no workshop, são quatro sextas-feiras, já tivemos uma aula com a professora Margarida. É com as nossas medidas, como eu estava a dizer, portanto, é adaptar o modelo ao nosso também. Não é assim uma coisa do outro mundo de impossível de se fazer, mas requer atenção. Mas estou a adorar. Para isso, portanto, eu sinto que agora com estas aulas e como já preparei, olha lá, o meu quartinho da... um atelier. Ui, sim, gostei desta ideia. O meu atelier. É assim, com o quartinho. Já tenho o meu atelier preparado para a costura, a mesa, já trabalhar os modos, etc. Portanto, isto vai... apanhar ritmo e vou fazer o vestido no estante. Para o fato de bem, comprei aqui estas duas líquoras. Esta será agora para o primeiro e depois esta aqui com um arzinho mais antes de 50 para fazer um segundo. Sim, será... Eu acho que é isso. Quando começar a costurar, porque já me percebi que o difícil é começar, depois as peças desenvolvem-se muito rapidamente. Vamos ver. Eu vou continuar o meu tricô, que eu adoro, é a minha paixão, mas vou dividir um bocadinho o tempo com a costura. Vamos ver como é que corre. A única coisa que eu sei é que não venho para cá precisa de facto bem fazer o vídeo. Pelo menos aqui na cozinha nunca me vão apanhar de facto bem, mas se calhar eu posso fazer um vídeo, um podcast na praia, por exemplo, no verão. E aí, então, já é apropriado. Quem sabe? Enfim, vamos nos encontrar por aqui no meu canal o Filho das Moiras no Instagram e no YouTube.